O governo federal está finalizando o texto da chamada PEC dos combustíveis. A proposta pretende reduzir e até zerar impostos federais e estaduais de combustíveis, energia elétrica e do gás de cozinha. Para reduzir um tributo, o governo tem que mostrar onde vai compensar a perda de arrecadação, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. A PEC seria uma maneira de driblar legalmente essa determinação. Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a proposta nas redes sociais. No fim de semana, ele também comentou sobre o tema. Garanto para vocês, se a PEC passar, eu zero o imposto federal do diesel no Brasil. Mas governadores têm se mostrado resistentes à proposta. Parlamentares também têm destacado o tom eleitoreiro da PEC neste ano de eleição. O governador Wellington Dias do Piauí, coordenador do Fórum Nacional de Governadores, diz que a criação de um fundo de estabilização taxando a importação dos combustíveis seria a melhor opção para conseguir reduzir os impactos da oscilação dos preços. Na prática, com esta proposta, nós teremos uma redução de no mínimo R$ 2,00 no preço do combustível, da gasolina, por exemplo, cerca de R$ 10,00 a R$ 14,00 no preço do gás e de forma definitiva. Ou seja, você tem as condições de uma política adequada de preço, mas tem um instrumento para o governo federal para proteger a população. A leitura política feita por aliados do presidente da república é de que a apresentação e defesa da proposta pelo governo federal dará um discurso positivo a Jair Bolsonaro. O presidente poderá dizer que está tentando resolver o problema. Caso os governadores se oponham à PEC, Bolsonaro deve voltar a fazer duros ataques aos chefes estaduais. Se a oposição vier do próprio Congresso, especialmente do Senado, Casa da Federação, o foco das críticas do presidente será ao parlamento. A PEC deve ser apresentada oficialmente em fevereiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.